Família Aqui ó a Coriana mexendo o saco desde de ontem, não dormi O Tucano me acordou 5 horas da manhã E vamos continuar a jornada né Vou levar lá onde que ela quer Esse vai ser o primeiro vídeo do canal Deixe bastante like, compartilhe e comente se ela esta merecendo esse presente Ah Fazia uma surpresinha pra ela Quanto a gente torna? Amor, olha lá que é a tortinha Eu falei que é a praça dos casais Que eu quero que você venha É? Vamos passar lá? É bem legal Vamos passar lá pra me ver como que é? Vamos Vou te gravar lá que você conhece Anil Que joitinho Lá dá pra gravar solto? Sim Bora amiga, espera Vamos mostrar pra ela Vamos passar aqui Vamos passar aqui No nosso presente Vamos passar aqui Vamos passar aqui Vamos passar aqui Vamos passar aqui Não pode Pode, pode 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 Melhor Melhor Eu vou postar no meu canal Parar de ser besta Bem-vindos ao shopping Como a gente é de Paris Não vai mais de uma noite A brinda aonde? Paris É? Aí o segurança vai e breca nós Não breca nada Aqui você é blogueiro Aqui foi onde eu comprei essa blusa Não, Vila, você vai comprar? Cadê? Vamos jogar um shortzinho É claro um shortzinho aqui? É Aqui é a loja caralho Tem a Renda, tem a Renda aqui Aqui, Vila Aqui, Vila Ah, nós, né? É blusa Não, branco, eu não gosto de lenis branco Não, branco, eu não gosto de lenis branco Vamos comprar um shortzinho aqui érix Aqui na Renda aqui O que é o valor? O valor? Pode inválido? Ah, R$121. Está baratinho. É mesmo? Não é desse modelo? Não é? Não. Não é aquele? Não é? Não. Não. No cartão sai um desconto? Não, mas dá para passar. Em duas vezes. Aí eu pagaria aquela parcela. Não é número alíquo nenhum. Olha que lindo. Vem que diga. A maniquim como que está? Gostei. Gostei? Estou no final. Vou mandar um óptico. Estou naquilo da vizinha. Estou no momento em dia de bônca. Estou no momento em dia de bônca. Estou no momento em dia de bônca. Estou no momento em dia de bônca? e aqui vida você queria aqui que ela tava procurando gente o que? o salão não quer ver mais a bolsa esse vestido aqui eu já usaria ele com uma bolsa bem mais uma noite fechada a bolsa ela é chique mas assim ela é uma prata, muito prata assim não usaria assim na noite de balada mas isso é comum que ele é um normalista, é bonito então ela é bonita, muito linda para que ela seja fofo é? olha o tênis que lá que vem gente nossa isso aqui é top hein você vai comprar? você vai comprar? tá louca para pegar né vida? isso é meu peito, vamos ver ai que pariu o barilho gente olha o prejuízo dessa bolsinha, 160 reais bem baratinho hein olha um pouquinho a louca, uma barata aqui mas a gente vai pegar na manteiga tá não grava na manteiga não ó, 160 reais então eu queria ver na galoca eu queria ver se eu não gostou da manteiga né? não não por que? você não gostou da manteiga? tá vamos lá qual é o seu número? meu número? o que de tênis? 42 42? não é 41 42? 42 42 né vamos 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 embora olha ela não pode ver nada pronto, já tirei a foto olha lá, não sabe nem o que está fazendo só tem uma foto você faz o que? mas tire a roupa caro, mas... fãs é umалось né não 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 é um animal eu queria tirar a mão eu queria tirar a bomba meu amor Ai, vida. Será que ela tá me levando aonde, família? Será que ela tá me levando aonde? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto